O seminário foi desenvolvido com a intenção de conscientizar os pais sobre a importância deles na vida escolar dos filhos, reforçando o compromisso e as responsabilidades que eles têm no acompanhamento escolar, provocando impactos positivos na vida do aluno. O objetivo principal do primeiro seminário que a escola Cândido está desenvolvendo hoje é a importância do pai na vida escolar do filho na escola. Nós sabemos que hoje um dos maiores problemas enfrentados pela nossa escola e a maioria das escolas no Brasil, ou talvez até seja um problema mundial, é a falta dessa participação do pai na escola, na vida escolar do filho. Durante o seminário, foi discutido a importância de se desenvolver um trabalho coletivo e de parceria no ambiente escolar, para incluir a família no processo de aprendizagem. Não é só mandar o filho para a escola para que ele tenha frequência, mas que ele acompanhe o desempenho, a aprendizagem dessa criança também na escola. Então, por isso que a escola, sentindo essa necessidade da comunidade, estar diretamente na escola, diariamente, em qualquer evento, ou até visitar a escola, frequentar a sala de aula dos filhos, saber como o filho está, não esperando que a escola os convide para ir à escola. Porque a escola não só é educadores, a escola é a família, é todo esse grupo unido, é um elo. A promotora de justiça, Karine Estelato, participou do evento e alertou os pais sobre as consequências da falta de acompanhamento na vida escolar dos filhos. E nós viemos hoje para falar sobre as consequências da falta deste acompanhamento. E nós destacamos que, em verdade, isso, mais do que um dever, isso deveria ser um prazer dos pais, de formar os seus filhos para serem cidadãos do mundo. Acho que a escola está de parabéns de participar, de realizar um seminário com essa temática, que é o acompanhamento dos pais na vida escolar do filho. A escola está de parabéns de participar, de realizar um seminário com essa falta de acompanhamento. A escola está de parabéns de participar, de realizar um seminário com essa falta de acompanhamento. Obrigado.